Muito bem, antes de começar eu queria agradecer o convite por essa apresentação e dizer que é um prazer estar trabalhando junto com o grupo do Incor, o doutor Omar Merria e todo o grupo de pesquisa clínica e todo o grupo do Replicar. Meu nome é Ricardo Pietro Bon, eu sou médico, professor nos Estados Unidos, eu já estou aqui nos Estados Unidos há uns 18 anos, e recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma startup que é focada em pesquisa clínica, basicamente é um laboratório virtual de pesquisa clínica, isso me deu a oportunidade de vir a trabalhar com o grupo do Replicar. Essa apresentação especificamente é a respeito do SP Score, que é um dos vários projetos nos quais a gente está trabalhando agora. Na verdade, eu vou enfatizar isso depois, esse projeto oficialmente acaba no dia 10 de dezembro, quando o artigo final vai estar completo. Então o que eu vou estar mostrando aqui são alguns resultados preliminares. Os tópicos, rapidamente, eu falo um pouco a respeito de por que é importante predizer desfecho e como é que isso é diferente do que se faz tradicionalmente em pesquisa clínica, onde você normalmente está interessado simplesmente nas causas, causa e efeito, então causas de determinados desfechos. E eu vou tentar enfatizar que a predição de desfecho é uma coisa, do ponto de vista metodológico e do ponto de vista prático, na prática clínica são coisas diferentes. Falar um pouquinho a respeito do SP Score, como ele é diferente e como ele melhora uma série de aspectos em relação à predição de scores, à predição de desfechos de pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Mostrar uma calculadora, alguns gráficos interativos, alguns planos que a gente tem em relação a relatórios para melhoria de qualidade de segurança, e depois falar sobre as publicações internacionais que estão para vir. Então, por que predizer desfechos individuais? Essa daqui, na verdade, é uma foto de uma mescla do que seria a pessoa geral, a pessoa em média ao redor do mundo. Eu não me pareço com essa pessoa, você provavelmente não se parece com essa pessoa e, muito provavelmente, ninguém no mundo se parece com essa pessoa. Essa daqui é uma pessoa média, então uma média das, não sei quantas, 6 bilhões de pessoas que existem ao redor do mundo. Da mesma maneira que eu, você e qualquer indivíduo ao redor do mundo não é essa pessoa, o paciente que está na sua frente no momento em que você está fazendo um atendimento no ambulatório, no seu consultório, também não é uma pessoa média do seu estudo. Mas, no entanto, a maneira pela qual a gente pensa hoje em dia em resultados de estudos, sejam estudos observacionais ou trials, é que os resultados são dados em relação à pessoa média. Essa pessoa média não existe. Em função disso, é importante que esse foco que existe atualmente em relação a desfechos de pacientes individuais, ao invés de pensar simplesmente em pacientes em grupo. Veja aqui que, de maneira nenhuma, eu estou, eu esteja dizendo que toda essa empreitada, desde os anos 70, 80, com estudos randomizados e tudo mais, não tenha sido e não continue sendo uma ferramenta extremamente importante. Absolutamente sim. Mas a ideia da personalização, da individualização de predição em relação à resposta a determinadas intervenções, história natural e tudo mais, é um foco muito importante. E muito importante principalmente dentro dessa nova, relativamente nova linha de pesquisa clínica, que é assim chamada melhoria da qualidade e segurança. Então, Quality Improvement and Safety, que seguramente, e principalmente agora em 2016 com o Obamacare, já era e vai aumentar imensamente o foco dentro dessa área. Ou seja, hoje em dia não é mais simplesmente a ideia de se uma determinada intervenção, ela é mais eficaz do que uma outra intervenção. Uma coisa pode funcionar extremamente bem dentro de um estudo randomizado e ser uma falha total quando você coloca aquilo dentro da prática. Por quê? Porque estudos randomizados e outros tipos de estudos, onde você tem critérios de inclusão e você tem protocolos extremamente específicos, eles criam como se fosse um pequeno mundo artificial. E a maneira, quem são esses pacientes, número um, e a maneira como esses pacientes se comportam dentro desses estudos altamente controlados, pode não ser exatamente o que vai acontecer dentro da sua clínica. Então, voltando aqui em relação a scores preditivos. Então, na verdade, existe todo um histórico por trás disso. E uma das grandes discussões hoje em dia é a relação entre scores e calculadoras. Então, o que é a diferença? O score basicamente é uma pequena fórmula que você tem, baseado em determinados critérios clínicos, onde você tem a possibilidade de classificar pacientes em determinadas categorias. Então, tradicionalmente, dentro de cirurgia cardíaca, o Euroscore, o Euroscore 2, são excelentes exemplos. Eu tenho determinadas variáveis, eu faço um cálculo e eu chego a uma conclusão para um determinado paciente. No entanto, um dos problemas com esses scores é que... Eu vou usar o termo aqui de uma maneira leiga, não técnica. A acurácia da predição não é ideal. O que eu quero dizer com, entre aspas, acurácia? O termo técnico mais correto seria a performance dessa predição. Tradicionalmente, a maneira como esses scores são avaliados em pesquisa clínica é exatamente da mesma maneira que você avalia qualquer tipo de instrumento diagnóstico. Então, dado um determinado instrumento diagnóstico, qual é a sensibilidade, qual é a especificidade desse instrumento? Ou seja, um score preditivo, ele é um instrumento diagnóstico. A única diferença é que, ao invés de ele estar avaliando a condição atual do paciente, ele está predizendo a evolução futura daquele paciente, especialmente em relação a desfechos. E essa predição, as várias propriedades da predição, tradicionalmente elas são avaliadas pelo que a gente chama de uma ROC curve, uma curva ROC. Como é que isso daqui é interpretado? Se você tiver uma linha exatamente na diagonal desse quadrado, quanto maior a área entre essa linha diagonal e cada uma dessas curvas, melhor a performance de predição. Então, basicamente, essa linha vermelha, ela tem uma área entre a linha diagonal e ela que é menor do que a área em relação à linha amarela. Então, se eu tiver um modelo preditivo que seja representado por essa linha amarela, ele é superior do ponto de vista de performance de predição comparado com a linha vermelha. Ou seja, as predições que ele for gerar são, entre aspas, de novo, usando o termo da maneira leiga, mais acuradas do que as predições geradas pelo modelo vermelho. Na verdade, o que já foi demonstrado inúmeras vezes dentro da literatura, e recentemente em um trabalho com o grupo do INCOR, foi que a performance de predição de scores é imensamente inferior comparado às calculadoras. Mas o que eu estou querendo dizer com calculadoras? Basicamente, essa daqui é a ideia do SP-score. Uma calculadora é um, assim chamado, um modelo preditivo contemporâneo, um modelo preditivo de alta performance, onde você tem condições de, dentro de um website ou dentro de um celular, ir até esse website e colocar, algumas vezes, exatamente as mesmas características que você iria colocar dentro de um score. Então, determinadas características do paciente. E esse website, ou esse que você acessa no seu browser ou no seu celular, ele te dá a exata predição em relação a um determinado desfecho. Isso já foi feito com o grupo do INCOR, recentemente utilizando um estudo de cohort, uma cohort com pacientes com doença reumática. Mais recentemente, agora, com a possibilidade, com a existência do banco de dados, do Replicar, é possível fazer coisas até melhores. Uma delas é utilizando uma nova técnica chamada Redes Bayesianas. Então, eu não vou complicar a coisa, vamos simplificar. Essa pessoa aqui, o nome dele é Pearl. Esse professor, ele é professor na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E, em 2011, ele ganhou o equivalente ao Prêmio Nobel em Ciência da Computação. Um prêmio chamado Alan Turin. Com, exatamente, a teoria toda por trás dessas redes bayesianas. Então, basicamente, o que essas redes bayesianas fazem para você? Se você for pensar em modelos tradicionais de predição, os modelos que você conhece na imensa maior parte dos artigos, normalmente, o que você tem é que você vai predizer um desfecho por vez. Então, eu quero saber qual é a mortalidade. E que é a mesma coisa que acontece com o SCORE. Então, eu quero saber qual é a mortalidade, me diga quais são as determinadas características de um paciente, e eu vou te dar o que é o risco desse paciente. Dentro de um modelo de redes bayesianas, o que você faz é uma coisa muito mais interessante. Número um, você mede a relação entre vários fatores de risco. E o que eu estou mostrando aqui, com infarto anterior, idade, índice de massa corpórea, são realmente as várias variáveis que, por enquanto, a gente ainda está sintonizando dentro do SP SCORE. Então, primeira coisa, a primeira grande vantagem desses modelos de redes bayesianas do Perl, é que você parte de um pressuposto que é muito mais sólido do ponto de vista clínico. Ou seja, você está falando a respeito da inter-relação entre várias características, ao invés de estar falando o que é o tradicional, praticamente todos os modelos, as análises estatísticas que você vê em artigos tradicionais, onde cada uma dessas variáveis, cada uma dessas características do paciente é levada em consideração individualmente. Então, nesses modelos tradicionais, é como se uma coisa não interagisse com a outra. Dentro de modelos de redes bayesianas, tudo isso daqui forma uma, digamos assim, uma rede causal, que de novo é muito mais próxima do que acontece no mundo real. Número dois, extremamente importante, esses modelos de redes bayesianas, eles conseguem fazer a predição para vários desfechos ao mesmo tempo. Então, com um único modelo, eu consigo predizer mortalidade, probabilidade de sangramento, probabilidade de infecção, probabilidade do paciente ser readmitido depois da alta e assim por diante. Em que estágio está a calculadora do SP-Score? Basicamente, a gente já tem uma versão inicial dela, e ela está basicamente aqui. A maneira é extremamente simples. O que você faz é que você vai colocando as várias variáveis. Veja, eu quero enfatizar aqui que isso daqui ainda é uma coisa inicial. A gente está refinando isso daqui, e a data final para liberar essa calculadora... Deixa eu completar isso daqui. É dia 10 de dezembro. Mas vamos colocar só alguns números aqui, rapidamente. Infarto anterior. Doença reumática. E o que você faz é que você simplesmente clica aqui, e ele vai te dar as probabilidades baseadas nos dados do replicar. Então, a probabilidade de morte é próxima de zero. A probabilidade de uma complicação cardíaca ou renal é próxima de 16.67. Mais para frente, a gente vai colocar algumas coisas aqui em relação a intervalos de confiança e algumas outras coisas. Mas, basicamente, isso daqui permite uma predição que é baseada em dados de pacientes brasileiros e, provavelmente, se você participou do replicar, dos seus pacientes. E isso faz uma diferença muito grande. Isso faz uma diferença muito grande porque aqui a gente está falando não de dados de pacientes americanos, que normalmente são diferentes, bastante diferentes dos pacientes que você vê no seu ambulatório no dia a dia. Mas a gente está falando a respeito de pacientes que são os seus pacientes do dia a dia. Aqui, simplesmente, uma maneira pela qual aquele mesmo site vai aparecer, ou ele já aparece, isso daqui é uma foto real, no seu celular. Então, de novo, por enquanto, a gente ainda está refinando esse modelo para melhorar as propriedades de predição. Por enquanto, ele ainda não está, absolutamente, não está ideal. Mas até o dia 10 de dezembro, a gente tem ainda um mês para fazer esse refinamento e ele vai chegar a características tão boas quanto, provavelmente, as características dos modelos prévios que a gente realizou com o grupo do Incor. Outras coisas que são possíveis são gráficos dinâmicos. Então, basicamente, esses gráficos dinâmicos, eles podem ser utilizados para a exploração dos dados do Replicar em relação a determinados subgrupos. Então, aqui vai um exemplo onde você pode escolher exatamente quais são os seus preditores, quais são os seus desfechos e avaliar vários subgrupos diferentes. Então, eu posso, por exemplo, comparar velocidade de marcha de pacientes dependendo do fato do paciente ter tido algum tipo de infecção ou não. Ou algum tipo de reoperação ou algum tipo de outras variáveis. Então, isso daqui é um exemplo, por enquanto, como eu disse, extremamente simples. Mas é perfeitamente possível que a gente crie exemplos de gráficos que são muito mais... Eu não vou dizer complexos, mas muito mais detalhados. Então, isso daqui é um exemplo, que não é um exemplo nosso, isso daqui é um exemplo da internet, onde o que eu posso fazer é fazer a comparação entre tipos diferentes de cervejas em relação a uma série de, entre aspas, variáveis de desfecho. Então, eu quero saber a respeito dos grãos dessa cerveja. Eu quero saber a respeito... Eu não sou especialista em cerveja, então eu não sei o que é gravity. O quanto ela é amarga, ou alguma coisa assim. Então, a versão final, provavelmente não vai ser exatamente igual a isso, mas ela vai permitir que você compare uma série de, ao invés de cervejas, fatores preditivos em relação a uma série de desfechos. Basicamente, essa é a ideia. Continuando, relatórios. Provavelmente todo mundo aqui conhece os relatórios do STS, Society for Thoracic Surgery. Esses são relatórios estáticos, onde, de tempos em tempos, eles liberam determinados tipos de PDFs que fazem a comparação em relação aos vários centros. Normalmente, quando você envia esses... Existem os relatórios que são públicos, que mostram os hospitais de maneira agregada, e os hospitais individuais recebem relatórios que são confidenciais, não são abertos ao público. Onde ali, sim, vai haver uma comparação. Você vai ter os dados especificamente a seu respeito, e esses dados a seu respeito, a respeito do seu site, do seu hospital, comparados com a média dos outros hospitais. Ou seja, a ideia por trás desses relatórios é que você tem condições de, dependendo do que você quiser, você pode informar o público em geral, sem necessariamente estar falando de hospitais específicos, e para os hospitais específicos, de maneira confidencial, você pode entregar resultados a respeito daquele hospital e fazer uma comparação com a média dos outros hospitais. Ou seja, você tem o melhor dos dois mundos. Você retém a privacidade do hospital ao mesmo tempo em que você permite comparações. Basicamente, uma das discussões, isso ainda não... por enquanto não avançou, mas uma das discussões com o grupo do Replicar atualmente é que esses relatórios venham a ser feitos de maneira dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Que conforme mais e mais dados do Replicar sejam disponíveis, as páginas que geram esses resultados sejam atualizadas de maneira dinâmica, ou seja, de maneira automática. Isso daqui simplesmente é um exemplo. Ele saiu um pouco da página aqui. mas onde você tem condições de olhar para determinados gráficos, inspecionar isso de uma maneira melhor e ver gráficos que sejam específicos para o seu hospital comparado com métricas de outros hospitais. Eu não cheguei a mencionar isso especificamente, mas uma das grandes vantagens de se utilizar o... de se criar o SP Score através daquelas redes bayesianas, então, retornando aqui, redes que têm redes literalmente causais, é que você tem condições de realizar o que a gente chama de experimentos. Então, dentro desses experimentos, você literalmente realiza intervenções virtuais. O que eu quero dizer com isso é que você tem condições de simular esses experimentos através do seu score, ou seja, por exemplo, digamos que diabetes seja uma coisa que esteja afetando o risco a taxa de infecção no pós-operatório. Existem vários estudos demonstrando que glicemia pré-operatória é um fator importante em taxa de infecção pós-operatório. Então, digamos que a gente venha a pensar a respeito de uma determinada intervenção que venha a levar a um melhor controle da glicemia. Eu tenho condições, então, de, através desse modelo do SP Score, avaliar exatamente caso eu tivesse uma redução da taxa de hiperglicemia no pré-operatório, digamos de 5%, exatamente o que é que isso iria me dar em relação a desfechos ao redor de todos os hospitais. Então, as intervenções através do SP Score, elas começam com exercícios simulados. Ou seja, a gente tem a melhor informação possível baseada no passado e a gente faz experimentos virtuais para saber exatamente o que aconteceria se uma determinada melhoria na qualidade acontecesse. E, na sequência, existem a possibilidade de uma série de tipos de estudos diferentes em intervenção do ponto de vista de melhoria da qualidade. Provavelmente, um dos tipos de estudos mais interessantes é o que hoje em dia se chama de Stepped Wedge Design, que provavelmente é uma coisa a ser considerada pelo grupo do Replicar. Como é que isso daqui funciona? Basicamente, esse daqui é um tipo de estudo que a gente chama de Cluster Design, um Cluster Trial. Então, basicamente, imagina que cada um desses bloquinhos aqui seja um hospital. A maneira como você começa é que, ao invés de randomizar pacientes diferentes, o que você faz é que você randomiza hospitais diferentes. Então, no primeiro ciclo, ninguém recebe a intervenção. No nosso exemplo aqui, ninguém recebia a intervenção para tentar reduzir taxa de hiperglicemia pré-operatória. No segundo ciclo, é randomizado para que apenas um hospital tenha essa intervenção. E assim, progressivamente, você vai aumentando o número de hospitais ao longo do tempo. Quais são as grandes vantagens desse tipo de design? Número um é que, ao final do trial, todos os pacientes vão receber aquela intervenção. Então, essa é a primeira grande vantagem. Segunda grande vantagem é que você tem ainda, apesar de que não existe a randomização a nível de paciente, você tem todas as propriedades de um trial que te levem a chegar a uma conclusão válida a respeito daquela intervenção funcionar ou não funcionar. Ou seja, ele é válido do ponto de vista científico para tentar demonstrar se uma determinada intervenção funciona ou não. Lembrando que essa intervenção está sendo aplicada na prática diária de cada um desses hospitais, com todos os seus pacientes. Ou seja, ele é um trial pragmático. E, por último, talvez uma das características mais importantes é a seguinte. Toda vez em que você implementa isso dentro de um hospital, não é mais por paciente, é o hospital inteiro que recebe isso. E isso leva a uma série de vantagens do ponto de vista operacional. Porque você não tem mais a grande complicação que é a complicação do trial, que é, ah não, esse paciente eu tenho que fazer tal protocolo, aquele paciente eu tenho que fazer um outro protocolo. Ou seja, você já está treinando toda a sua equipe para aquela intervenção. Então, Step to Wedge Design, de novo, eu tenho uma série de links para artigos e PDFs aqui, que talvez depois possam ser de interesse para a audiência. E, finalmente, através do SP Score, uma das ideias, obviamente, é facilitar publicações internacionais. E aqui entra, de novo, uma das, essa parceria que é extremamente importante para a nossa startup, a Spordeira, que, basicamente, a gente representa um laboratório de pesquisa clínica virtual. Então, um laboratório do mesmo calibre ou, em algumas situações, até melhor do que existe dentro de instituições como Duke University, Harvard, UCSF, etc. Agora, ele é disponível, literalmente, como eu estou dizendo aqui, no seu quintal. Então, com toda uma gama de serviços em relação a análise de dados e escrita de manuscritos, tendo certeza de que o seu banco de dados, ele possa levar a uma submissão a uma revista internacional. Ou seja, para que a informação, informações clínicas relevantes dos seus bancos possam, do seu banco possam vir a ajudar pacientes no futuro em termos de melhoria de qualidade. Enfim, em conclusão, a ideia, isso daqui foi de uma das, isso daqui não é autoria minha, isso daqui foi o Omar que me falou e eu concordo em gênero, número e grau. Melhorar resultados é igual a identificar problemas e aplicar estratégias. Eu acho que isso daqui é a essência de todo esse movimento de quality improvement and safety. Então, não é que a gente vá deixar a pesquisa clínica tradicional, mas a pesquisa clínica tradicional, por uma série de motivos, muitas vezes ela é, digamos assim, removida do mundo real, real world, como se fala em inglês. E a pesquisa em quality improvement and safety, o que ela busca é trazer a pesquisa clínica muito mais próxima da nossa realidade. Realidade local, realidade dos ambulatórios, realidades das práticas clínicas.